Eita coisa bonita, coisa seriosa meu pai, eita gostosinha, eita maravilha, que dia bom, e eu tô aqui me divertindo com essa meia, eu sou apaixonado por boia, por meia. Se você tá gostando, dê o seu like pro meu pai, inscreva-se no nosso canal, e ative o sininho de notificação, e assim sempre ficarei feliz, tchau, pessoal. Ai, 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 eu tô precisando de um banho, tá muito frio, tomara que esse óbvio chega logo, pra mim tomar um banho e ficar cheiroso, tchau, 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 pessoal. Deixa esse like pro meu pai, alegria.